E aí que é mais um vídeo aqui pro canal secundário, pessoal no vídeo de hoje, mano, bora dar uma olhada na volta aqui do Soteudo pra MLS Ele tá jogando aqui pelo time do Toronto, né cara, ele tá jogando bem até nos últimos jogos que a gente deu uma olhada, ele foi muito bem Aparentemente o nível do MLS não é um nível muito alto, né, então alguns jogadores que costumavam ser bons aqui no Brasil e tudo mais Quando vão jogar lá na MLS se destacam, né rapaziada, mas enfim, deixa aquele seu like aí já no começo Não esquece e bora, mano, acho que o Soteudo ia cair bem nesse time do Santos, né cara, atualmente Ele jogava muito no Santos, né, era divertido de ver o Soteudo jogar Ainda mais porque ele tem o tamanho de um gnomo de jardim, né mano, então é muito, muito da hora, né véi Primeiro passe aqui dele deu errado, agora de fora da área, mano, tem uma cavada ali, não sei pra quem, não sei pra onde Não deu muito certo Agora, ele parece estar mais centralizado, né Ah, tentou uma bola ali, quase, não deu Agora num contra um aqui no cantinho do campo Deu uma segurada pelo drible, pela jogada, mano Caraca, deu certo Ah não, putz O maluco era um animal também, né Mas a jogada do Soteudo foi linda, mano Jogada sensacional do Soteudo Enfim, agora com espaço ali, tocou de lado Podia arriscar um chutezinho, né Podia fazer um golaço daí, mano Acho que fazer um golaço dali o Soteudo, mano Deu uma segurada aqui, belo giro, pela jogada Nossa, pela jogada, mano, pela jogada Ele tá, ele tá ganhando, ele tá se soltando, irmão Dá pra ver, ó, que ele tá bem mais soltinho, mano Bem mais soltinho Tá fazendo o que ele quer ali Bagunçando os caras, pedalando Dando bons passes Ah, quase agora que ele passa, mano Eita, meteu o passe sem olhar Eu tô te falando, irmão Ele tá ficando soltinho, irmão Tá ficando soltinho Ai, ai Agora aqui pela esquerda de novo num contra um Deu uma segurada Nossa, segurou de novo Putz, tropeçou, mano Pô, a jogada tinha sido linda Pena que ele deu a tropeçada Se ele não cai ali, ó Ah, ele ia tá numa posição muito boa pra cruzar A marcação acabou sendo até boa ali em cima dele Ó, de novo aqui no... Naquela ponta esquerda Agora mais pelo meio de novo Uh, bela jogada E caraca, irmão Deixou no chão Pô, é um Messi de MLS, irmão Ah, Soteudo, safado, mano Joga pra esquerdinha e mete no gol, cara Ó, a jogada foi linda, irmão Destruiu aqui, ó A calma dele driblando aqui Respeita o venezuelano, rapaz Ó, trible sensacional Caraca, irmão Um Soteudo Tocando terror Na MLS Caraca, velho Eu sabia que ele tava jogando assim, não, mano Eu ia botar No título do vídeo aqui O Messi da MLS Porque eu achei que eu ia exagerar Mas eu não vou exagerar, não, mano Dá pra falar É tranquilamente o Messi da MLS É o Messi venezuelano Olha só o Soteudo, filhote Caraca Destruiu o time todo, irmão Ah, não Mas quem é esse retardado também Que recebeu o passe Pô É, xinga ele mesmo, Soteudo Pô, Soteudo roubou a bola Driblou o time todo dos caras Deixou o maluco na cara do gol E o cara faz essa desgraça Pô, olha jogando Mano do céu Que isso, irmão Cacete O Barcelona Fica de olho no Soteudo aí, cara Pô, vamos contratar esse maluco Pelo amor de Deus Que parte ideia é essa do Soteudo, irmão Tá brincando com os caras, velho Ah, só falar também, né Pô, Soteudo Mas, cacete Ó, vai pra um lado Vai pra outro Ó a tabelinha aqui Linda também Mais um chute Quase Tava com moral pra chutar Tá com moral pra chutar Pode chutar, Soteudo Vai que é tu, irmão Já é o dono do time Ó, não encontrar um de novo Aqui, tocando o terror de novo Mano, mas quem são esses caras Que tão na marcação também? Caraca, mano Os caras tão sendo simplesmente Doutrinado pelo Soteudo, irmão Na moral É a doutrinação total aqui do Soteudo, irmão Caraca Ainda deu uma caneta De novo, outra caneta Pô Pelo amor de Deus Parece até aquele maluco repetente No Interclass, tá ligado? Jogando com Com criança Pena que não tem como falar Que é o repetente Porque o Soteudo É muito menor, né? Então não tem como falar Que ele é mais velho que os outros Mano, que primeiro tempo foi esse, cara? Caraca, irmão Acho que Disparado o melhor jogo do Soteudo Na MLS até agora Pelo menos do que eu vi o Jailite Você tá maluco, irmão Você tá doidão, irmão Na moral Falta perigosa agora Caraca, sai daí Pô, zoeiro, irmão Tu não tem moral pra bater essa falta, não Deixa com Deixa com o Pai Soteudo Se ele isolar Não importa É ele que bate a falta Ó, a bela girada aqui Belo toque pra trás Tocou pra trás Ah, tentou um cruzamento ali Foi meio ruim Sofreu a falta Pessoal deve estar revoltado com ele já, né, mano? Uma coisa é tu ser humilhado por alguém Do tamanho do Cristiano Ronaldo Outra coisa é ficar tomando caneta De um anãozinho, né, mano? Realmente Deve ser frustrante demais, cara Pô, na moral E eu achando que eu tava exagerando Quando eu ia falar Que o Soteudo é o Messi da MLS Só eu mesmo, né, cara? Com certeza ele é o Messi da MLS Enfim Mais uma jogadaça aqui Puxando contra-ataque Perigo Cara, é impossível parar o Soteudo, mano Vocês tem que fazer a falta ali Todas as vezes Cara, isso aqui me deixa pensativo Se o Soteudo já toca o terror Nesse nível na MLS Agora, imagina o que um cara Tipo, bota um Messi pra jogar na MLS Tipo, o Messi de verdade Sem ser o Messi venezuelano Que a gente tá vendo aqui Sem ser o Soteudo Imagina o Messi de verdade Cara, imagina o Neymar, moleque Jogando numa MLS Pô, ia ser sete gols por partida Trinta balões Setenta canetas Isso ia nem acabar o jogo Iam bater nele até Ele não aguentar mais andando E aí o time do Toronto Consegue o gol, né? Jogadinha que acontece ali Com o Soteudo pela esquerda Pô, merecidaço, né, cara? Tinha que arranjar um pênalti aí Pra deixar o Soteudo bater Porque ele merece, mano Na moral Que esse cara tá jogando Hoje não é brincadeira, não Ó, bela jogada aqui de novo Conduzindo, conduzindo, conduzindo Bela jogada Tem uma segurada Belo passe atrás Sofrendo a falta nova Mano, muitas faltas sofridas Aqui do Soteudo Sorte que ele é parrudão, mano Na moral Se ele fosse um gravetinho Igual o Neymar, mano Já tinha Já tinha acabado aqui A participação dele, né? Ele é tipo um Aquele um palumpa, né? Do Fantástica Fábrica de Chocolate, irmão Ele é baixinho e parrudão Ó, mais uma boa jogada E aí foi substituído o Soteudo O time do Toronto acabou empatando o jogo, cara Um a um aqui Mas, que performance, mano Na moral, Soteudo Caraca, que partida sensacional Agora que eu tô lembrando Como o Soteudo jogava bola no Santos, né, mano É, realmente Foi um jogador muito importante Pro Santos conseguir chegar na final da Liberta E sensacional a partida, rapaziada Muito legal mesmo Espero que vocês tenham curtido aí também Se você curtiu Deixa aquele seu like aqui embaixo Que é muito importante Não esquece de se inscrever aqui No nosso canal secundário também Caso você queira ver mais vídeos do Soteudo De MLS aqui De jogadores brasileiros Não esquece Fechou? Mas é nóis então Valeu, rapaziada Tamo junto E até o próximo